Menos estresse no trânsito é mais saúde para você na sua vida, na vida de todo o mundo. Esse aí era um vídeo da campanha, né gente, que eu fiz para a campanha, mas agora eu tirei tudo. Eu reeditei o vídeo, né, tirei as coisas da campanha e ficou bem bacana. E é isso, gente, essa vai ser a minha TR da próxima segunda-feira no Portal Saúde Livros. Vale a pena ver. São só quatro minutos e meio, mas é importante. Esse vídeo teve mais de 15 mil visualizações durante a campanha. Então, veja você também. E um super fim de semana para todo mundo. Agora é tarde, eu já vou indo. Preciso ir embora até segunda. Baixou! Bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.